Fala aí galera, Rodinho aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez Traim da Mer, mano, traim da Mer na jungle, tamanho da espada do bicho, moleque, é nóis E já falar que eu tô gravando com o Tibia, o Tibia tá numa live Com certeza quem estiver assistindo a live vai ter visto esse vídeo, mano, vamos que vamos Comprar nosso refil, machete Ah, fora que eu tô gravando com o Meifiora também, né, filha da puta Mete o louco, toda hora não aceita o jogo, acabou que a gente colocou ele na partida, suave Então vambora, já abre o nosso Q, a melhor magia que tem pro Traim da na jungle Que você vai batendo, você vai ganhando, é tipo uma fúria Uma barrinha vermelha aqui em você Cara, tem um monte de passarinho aqui fora, vocês vão escutar os passarinhos É, você vai batendo e você vai recebendo dano de ataque É, olha lá, o passivo Traim da merce sente sede de sangue, recebendo 5 de dano de ataque mais 0.15 por 1% devido Removida O ativo, é quando você ativa É, vixi, o cara me reconheceu E aí É quando você ativa, você consome essa fúria que você tá vermelha Pra encher sua vida um pouco, tá Isso daí, se você tiver com um semblante Ou um AP, você cura bastante, tá ligado No caso eu tenho esse AP por causa do talento, tá ligado Então é nóis Bardin, tanca dois tapas Eu já sempre falo pra tanca dois tapas, vamos ver se o cara manja Tipo, é bom que o cara meio que dá uma ajuda pra gente aqui, absurda Cadê um lag absurdo, mas voltou Lindo demais Suave E não usa o Q, tá, pra encher a vida, mano Porque, ó, vai enchendo o crítico também por causa da passiva, tá vendo ali, ó Ó o crítico, a gente vai tendo o crítico, ó Ó lá, gostoso Essa é a passiva, ó Recebo cinco de furo por atingir uma unidade ou dez de furo em caso de acerto crítico Opa, deixa eu usar aqui Ou já eu ir pra cá Cadê? Após oito segundos fora de combate Eu perco essa fúria, vai descendo, tá Então, tipo Tô com medo do Lee Sin vir aqui Se ele abusar de early game, ele pode me fuder, mano Porque Lee Sin de early game é bom Ainda mais contra um Trader Ele não pode deixar eu farmar Caralho, travou Uh, voltou É nóis Mano, minha internet, eu não sei se é minha internet Tipo, o pingue tá normal Mas Eu tenho meio Eu sinto que eu tô deslizando no joguinho Tá ligado Tá foda Beleza, o time matou no mid Tibia de Godson Tancou no mid Tancou não, matou no mid Tá vendo aí? Tá O nosso E é esse que vocês viram que gira Eu consigo usar Bem longe Essa magia Tá ligado? Vem pra cá Opa Opa, o que que eu falei? Ele vai voltar, será? Não, beleza Ele voltou Lá, 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 lá Suave Eu tenho o O meu Smite Eu posso usar Opa, o Lee Sin Se fudeu Deram follow up em mim Opa, matou Esse pá Vai usar flash Vamos usar nosso W agora Beleza, usou Não vou usar meu Q ainda Daqui a pouco eu uso Porque dá bastante dano pra gente Pode ver que a gente tá Ó, matou lá Pode ver que a gente tá A gente tá É, sem runa de dano E por causa do meu Q Olha aqui que eu pronto Beleza Vou voltar Por causa do meu Q Eu consigo ter bastante dano Olha aqui Fora que o crítico 35% Então você não ativa Você pode ativar agora Eu só não vou ativar Porque se não Ó, vou ativar aqui ó Tá vendo? Voltou a vida Cadê? Vou fazer isso Não, vou fazer isso Isso E uma bota Mais ataque speed Olha lá 1.11 De boa Tentar fazer um power farm E gankar Eu gosto de fazer esse power farm Inicial com o Trinder Porque eu já fico na frente Do jungle inimigo Entendeu? Independente Se ele vai dar um gank E ele vai matar Tá ligado? Mas Pelo menos você vai estar Level 4 Tá vendo? Eu tô quase level 5 Eu vou entrar na joga dele agora A tendência é ele Vim direto pra esse Aquamanas Acredito eu Então eu vou direto pra lá Eu tenho Eu tenho fantasma Qualquer coisa Não, ele foi pro logo Beleza Vamos pegar level 5 aqui Ou não? Não, não pega Tá pra ir no bot? Caralho, mano Tá muito foda lá no bot Tem nada aqui Foda que no bot Eu não vou arrumar nada também Opa É, azedou Não posso ir pra cima desse ali não Ele usou a bombinha Mas tinha follow up Do time Do time dos caras Entendeu? Então eu não vou Continuar pra cima dele não Não tem red dele Então eu vou pro lobo Ele tá no nível 4 Mas eu vou pegar nível 5 Vou ter o primeiro que ele Eu não entendi Que aquela ward é mais suave Vamos falar um negócio do E Que eu não expliquei O tempo de recarga De corde giratório Que é essa magia É reduzido em 1 segundo Sempre que Trai da mera Causar acento crítico Tá? Essa redução é aumentada Pra 2 segundos Contra campeões Então se eu critei Em campeões Reduzo em 1 segundo Então é suave Vou terminar de fazer Esse sapo Eu vou me curar Com o meu Q Tá? Vou no mid Tomara que Opa É, tá bem safe O foda aqui Do Yasuo É que se ele prender Fudeu, tá ligado Tipo, se ela prender Ele joga Minha mãe do céu Ai, cuidado Só bate, só bate Tá com o Ignat Joga o W Pra dar slow Só bate Tá bom, tá bom Triple kill Linda, linda Linda demais Credo Ele falou credo Triple Credo Errei tudo Errei tudo Pior que foi Ele errou a primeira magia Na verdade Vou explicar meu E Agora Quando o cara tá de costas Eu dou slow no cara Tipo, olha lá Reduzi o dano De ataque campeões Ao redor Em 20% Por 4 segundos Eu grito Inimigos que estiverem De costas Terão Também terão A velocidade de movimento Reduzida em 30% Por 4 segundos Entendeu Então tipo Você meio que dá Uma calterada No dano do maluco Caralho Faltou muito Pra fechar Minha entrada de água Mas eu tenho que voltar Eu peguei o blue Porque ele não Ele nem se boçou De vir pegar Então acaba que eu pego Vou comprar uma ward A wardzinha Da sorte Bem de boa O trem da média Tipo, você deixa batendo Se o cara fugir Você usa o E Se você tá tendo uma trocação Mano a mano com o cara Que nem Os caras tá full AD Apesar de que o Shack Vai fazer a pena no top Se você tem uma trocação Full mano a mano com o maluco Ativa o W Acabou Vai reduzir o dano de ataque Dos caras Acabou GG brasileiro Bate aqui Pra encher nossa fúria Quanto mais fúria Mais dano Mais crítico também De boa Tipo, como a gente já tem Eu não vou aqui não Vou encher minha vida no Arong Como a gente já tem 35% de crítico Quando a gente estaca Eu, sei lá Eu coloquei uma build aqui Opa Calma aí, calma aí Tem um licinho aqui Matou, matou Não pode matar Porque senão Vai explodir nele Beleza Ai, ai, ai Boa Guardar aqui Maralho Ativa Tá dando um pau em um iaço Como é que pode, velho Onde que eu tava falando Ah Então, tipo 39, 30 35 Beleza Ai, se liga Se eu fizer um Gumi Eu fico com mais 20 Né, 5, 5 Eu, o que eu posso fazer O bot é a única Plane que tá tomando pressão Eu não consigo gankar lá Porque os caras Tão vida baixa Se eu gankar Morre todo mundo Eu tenho que ir com ult Porque agora eu tô com ult Eu posso ir Agora vai ser de boa Toma cuidado Que pode ter um licinho aqui Cuidadinho Cuidadinho Eu vou dar B Pegar meio Tidadinho Eu vou direto pro bot Suave 52 de farm Em 9 minutos e 40 Só dando pick off Só 0 barra 0 0 barra 0 barra 3 Bem tranquilo Bem de boa, mano Trai ainda Espera um pouquinho Vambora Dá tempo dos caras Chegar Se habituar Na lane E pelo jeito Eles vão voltar aqui Não sei É um tweet, mano Eu devia ter Por exemplo Se eu tivesse level 9 Eu compraria o trinket vermelho Cadê esse aqui, ó E... E usaria o trinket Pra ver pra onde ele vai fugir Mas no caso Ele já deu B Matou a long Nível 6 Lissin Então Tipo assim Não compensa fazer full crit Igual eu coloquei na build Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo Compensa fazer o que? É Um gume E mais um item De crítico Que pode ser o... Que pode ser a dançarina Tá ligado? Vou maximizar O meu E agora Vamos ver se eu consigo pegar Esse liaço Eu acho que eu consigo, mano Agora é o vaso Tu não vai conseguir fazer nada, meu filho Ah, de boa Suave Vou pra cá agora Bater dois aqui Smita Esse Aquamanas Na maioria das vezes Tipo de early game Opa, matou Eu não peguei nem assistência Que delícia Esse Aquamanas De early game Tipo, ele é meio que padrão Você dá dois tapas nele E usa o smite E você mata, tá ligado? Ele tem pouca vida Então você dá dois tapas Dá o smite Você acaba levando E enche a sua vida Não tem nada aqui Ó, tá descendo Minha barreirinha Porque eu tô muito tempo Sem bater Ó, tem nada Vou arrumar nada aqui É bom que pelo menos Eu tive visão Da jungle dele Nossa Se eu tiver que acertar seu Q Ali Ia dar muito bom Amor, ó Opa Só mata Só mata Vai Nossa Pode ter um licinho aqui Eu tô sem útil Mas eu tô morrendo de medo Opa Ele fugiu na real, né Nossa Eu posso te ajudar não, tiba Calma aí É louco Um deus Um deus Um monstro sagrado Caralho, olha o bot Vai vending, vai vending Vai vending Bate, bate, bate Boa Só mata, mano Crítico, crítico, crítico Boa Tibia Blue, Tibia Blue Tá vendo? Só jogando no pick-off E não fazendo loucura, velho Não é porque o train da mera Ele tem ult Que eu tenho que ser obrigado a morrer O ult É um ult Pra eu ficar invulnerável Fico invulnerável por 5 segundos E... Olha lá Cadê? Ficar com menos de 30% de vida Recebe imediatamente 50% de fúria Então, tipo Às vezes você acaba matando um maluco Você vai estar com a fúria alta Você pode muito bem Muito... Ô, cacete Eu achei que ia matar Ia matar rolando pra lá Você pode muito bem matar o cara E usar o Q E... E... E encher sua vida Tá ligado? Posso fazer uma volta à base Comprar uma GPC Vou usar meu Q aqui Só pra encher um pouco a vida Olha lá Tem uma Ward lá no Dragon Opa Só bate, só bate Só bate Alto ataque Boa Ai Caralho, mano Na moral Será que eu vou? Ah, eu ia me curar Não deu Periquita E outra Era pra eu ter demorado Eu usei errado o meu ult Eu usei o meu ult Antes de eu estar morrendo Tá ligado? Era pra usar bem depois Mas bem depois Na hora que eu dei o dive Tipo, você tem que usar Na hora que você está morrendo Eu dei misclick Então foi uma bosta Aquilo ali, tá ligado? Não façam isso Você... É... Você usa na hora Que você está bem morrendo mesmo Porque aí você fica 5 segundos E vulnerável Você pode estar com 1 de vida Você vai ficar com 1 de vida aqui, mano Tem na minha Comprou uma GPC então Vou comprar esse aqui E... Agora eu vou fechar a dançarina MB, tibia MB My bad Foi culpa minha, mano Totalmente Ele está 2,6 Tiba está 8,2 Só que ele está com mais farm Tiba está focando mais em farmar o cara E dar poke nele Do que farmar em si Vamos aqui Olha, se liga Eu comprei só a mãozinha de crítico Olha quanto eu vou ter de crítico agora 45% Vai, filho da puta Vem Ai, seu maldito do caralho Eu ia ter 8 Por isso que eu continuei no chaser Tá ligado? Eu vou puxar isso aqui Nossa, double kill do bot Vou usar meu Q Conta que realou Olha o que Filha da puta de torre Leicen Leicen está no lobo Certeza Bateu um pouco nos minas Aqui eu não tenho crítico Caralho Usa meu Q Ah, os caras de fortital Olha lá no bot Puta que pariu Eu nem vi Aí é foda Minha bot Pode estar vindo aqui Mas acho que eles deram o B Pela life que eles estavam Vou continuar a farmar Fechar minha dançarina logo E querendo ou não Dançarina é um item que Que dá um pouco de defesa Aquela passivinha dela lá Essa minha bombinha Olha lá, bombile Após a minha cura agora Aqui as bichas Batem bem menos De boa Eu posso entrar na Diago Delicine também Ele não arruma treta Comigo mais Tipo, eu estou muito forte Estou muito, muito forte Olha lá, tem um blue até Opa Desistiu, meu parça Flechou? Flechou Melhor o flash dele Do que o meu ghost Meu ghost tem um cooldown Bem menor, tá ligado Então Worth Pode usar tornado Ah, meu parça Morreu Morreu, para Se eu bater uma vez Acabou Cara, o Tibia Só está pegando Os roubos Só furtando Olha o top Tomando gauge O rato vai aparecer Por aqui Rato Olha lá O rato lá Ah, não vai vir Ninguém aqui não Lissine Deve estar indo O top Para proteger Aquele chaco Morreu Para nascer Esse red Só vou fazer aqui Primeiro Quase que ele pega O grandão Na moral Nessas menores Nossa Uh, foi De boa, hein Vendo e puxa Bote Usar essa porra aqui Para ninguém usar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou até o final Meu parça Ah, a torre em mim Ah, a torre em mim Ai, matei ainda Matei no red Moleque Só vem Moleque Fechei o gumi Mesmo que é um item É mais caro Mas agora eu vou fechar O dançarina Ó, posso fechar agora Pelo menos o zero Tá ligado Ah, mano Eu tô muito forte Tipo Muito, muito, muito forte 6 barra 2 barra 5 Com um trainer em 20 minutos É, é Embaçado pros caras Dá mais um time Dos caras que tá full AD E agora os críticos Que eu vou dar Vai ser direto Por conta do meu Q Aqui, ó Que eu maximizei O meu Qzinho GG, mano Não tem erro não Ó Ó Aí eu fecho A dançarina É Vai pra 100% do crítico Acabou Aí eu só preciso da dançarina E outros dois itens O que pode ser esses outros dois itens? Pode ser um rei Ahn Uma sedenta também é bom E eu curto fazer sedenta Mas um rei é da hora Porque você fica tipo com cap de attack speed Entendeu? Vocês vão ver conforme a gameplay, tá? Vambora Infernalzinho É sempre bom, moleque Que que é isso Eu vou no coisa Ó Ué, filho da puta Vai morrer aí mesmo Oxi, oxi Travei, travei Agora mata aqui Caralho, mano Não era pra ter lagado Se não tivesse lagado Eu tinha matado todo mundo Vai, filho da puta Boa, caralho Boa Dá dive Dá dive Boa demais Leve esse aqui agora Cara, eu fiquei com medo Esses bichinhos pulando Achei que era gente ali Na moral Credo, credo Credo, Rodil Tá matando os caras com dois hits Falou, meu parça Mata até a cópia Fodas Mata Mata isso aqui Fodas Acabou Vral Vral Vamos fechar aqui a dançarina Rápido, mano Senão os caras vão meter Vai meter assist Aqui, aqui, aqui Que beleza Cadê? Vou fazer rei agora Caralho Na moral Não vende se sentinela Pelo amor de Deus Essa aqui é a odd do É a É a Vou fechar essa aqui Que eu quero fechar primeiro O O life is the hora Que eu vou voltar Essa aqui é a odd da sorte Não Não vende a odd da sorte É tipo aquele Sabe aqueles Negócios que você compra Japonês Que você compra Que é da sorte É Ai Ai Aqueles biscoitinhos É isso ai Beleza Ai com o reizinho A gente já fecha Quase que o cap De 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 Attack speed Ai você fica 100% Você não fica necessitado Tipo de Se quiser fazer até um item De defesa Tipo um guardião depois Você faz Você fica Picudo demais É o melhor build Que tem que eu acho Porque Você não precisa fazer Full crítico Dois itens de crítico Já tá bom Já pega tipo Já pega quase que 100% Ó 85 já tá Mano 85 já tá ótimo Não 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 faça outro item Outro item Pra só pegar 100% Tá Desliga Vai nascer Vai nascer Ah vai nascer Red Bom o rei 2.500 Mais 1000 de gold Eu fecho O reizinho Vim pra cá Beleza Vim pra cá Opa Opa Moleque Vai Vai Foi 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 É esse aqui Uh Bate 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 Menorzinho Menorzinho Mata um Mata todos Mata um Mata todos Moleque Usar nosso Q Pra curar Pode bater Agora Vamos vir pra cá Nosso Inibis Inibis Mano O rato tava dando um pau No bot Mas Nossa Meu Deus Ui Olha como vai Monstrão Vamos fechar Nossa rei Vai 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 Beleza Agora Falta só mais um item Se os caras der seu render Independente se o caras der seu render ou não Uh Próximo item Pode ser um Anjo Guardião Ou posso fazer mais dano Tá ligado Se você estiver jogando com medo Faz um Anjo Guardião Se você fizer cagada Você não morre Vai ficar muito forte Então a build que vai ter tudo Ó Crítico Vai ter Vai ter attack speed Vai ter dano O bot Tá puxado Os caras vão querer arrumar treta lá Não Vou puxar essa wave aqui Muito melhor Os caras vão arrumar Ó Ganharam a treta lá já Então pode ser um Anjo Guardião Ou o item Pra dar mais dano Pra vocês Até uma Hydra Raivosa É bom tá Hydra Raivosa Pro try ainda é bom A Sedenda também Pode fazer Que é sucesso Twitch matou o Lux Mas morreu O que mais que pode fazer Vamos ver um item de dano Até que o Telo Até que o Telo é bom Aí faz o cap de CDR Mas eu falo que é bom Tipo dois itens de De Life Steel é bom Porque a chance de você Solar o Baron É melhor também Solar mais fácil A gente pode tentar fazer Solar o Baron lá Vamos ver Opa Opa Um Hit Caralho maluco Beleza Vou dar dive nele não Porque é um Chaco E ele fica aí Doinho ou não? Caralho Uh Deu bom Rato não Pelo amor de Deus Mata num Poison não Ah mentira velho Na moral Moleque Agora que eu tava falando Que o Bardinho Ele ia me curar Eu trolei muito Cadê Consumível Trolei hard velho Era pra eu ter ficado Que ele ia me curar E eu não ia morrer Mas tipo Eu tava vendo a minha vida Falei mano Não é possível que vai me dar Um Poison de 40 e pouco E tinha parado De descer minha vida Falei mano Acabou Saí de boa Saí ileso Acabei que eu morri mano Que merda Na moral Vamos ver se eu faço Aquele Aquele Baron Tá de boa Vai ó Joga as magias no chão Filha da puta Pra eu poder me curar Aí Aí Deu bom Deu bom Deu bom Já era GGzão brasileiro Moleque Tem o reizinho Eu queria fechar full build Mano Pra poder mostrar pra vocês 2.400 Caramba Matou todo mundo Agora fodeu Agora GG Olha os críticos 1.123 Muito forte A gente tem o ult Pra ficar invulnerável Fica picudo Não tem segredão Ela sedenta ali E acabou GG brasileiro Acabou Acabou E o Shaquito É meu inscrito É nóis Shaquito Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa gameplay de Tray Da muito forte Tem dano Tem crítico Nossa Tem Attack Speed Solar Baron E fala que é o cara E Nossa É muito Muito monstro Tamo na página No grupo do Face Cola lá Tá com quase 10 mil membros Por isso que eu peço pra vocês Também dar like no vídeo Ajudar na divulgação E tamo junto Tamo junto E misturado Valeu Fui E aí E aí